Música Cá estamos Está bem Cá estamos Lulos Cama na ação Vamos experimentar aqui um Mercedes 250 Já está Está ligado? Se na verdade nem siga um bocado Parece ser Não é para vocês, ela faz automático Não Não, dúvida É muitos carros também que experimentas É, então, sabes sim Um é de um lado, outro é do outro Os novos é aqui O outro é do lado Se pode fazer muito mais lá na Suíça É complicado Olha, mas já podes fazer alguma coisa pelo menos Lidera se nem pudesses reprogramar o carro Não estais em um Mas podes pôr Pipe e essas coisas assim? Não, isso não Há pessoal daqui, o que é que fazem? Um outro lhes dá-me pipes plug and play Eles é só desabecando para um Vamos lá ao controle técnico Estas a ver? É só a linha da confusão Tem que ficar É de ratis Põe este O que queres diga? Só tem umas luzes leds E eles o implicaram? Não, mas podes tipo Implicam no controle Estas a ver? Mas tu pisas o controle Pegas e montas o De origem? Claro Faz o controle Dunga Vés um mecânico qualquer Desapartar uns parófusos E apertar caralho Claro, se eles corres Eles vão logo a cartão gajo É um bocado complicado lá Não sei como é que tu andas lá Não é? Se fosse um miúdo Eu... Pronto Não dizia nada Os miúdos que é a conta Se eles querem estar O armário e o caralho Mostrar que tem carros para o tempo E o caralho Cada lá no meio das estradas A dar gado a mandar tiros E o caralho E a polícia lá atrás Até ficar lá à porta deles À espera que eles venham São um gajo bonito de 10 anos O meu andar foi todo Eu gosto de gajo Gosto Mas é quando posso Alguém fazes o que te apetecer E quando tu és ao controle Montas direitinho E tal Está de monta E este não é mais fácil Cada dia menos de parófusos A caixa não é sessenta agora A caixa não é sessenta agora A caixa não é sessenta? A caixa não é sessenta aí A caixa não é sessenta aí Tem uma pergunta E essa não é do pedalfone? O clima? Pode funcionar Sim, sim Não há mais um lugar aqui dentro Sim, sim Quando dás meio E depois calcas o lugar Tem aquela cena Que sentes aí Tem um eclown Que é para reduzir Mas já não tenho? Tem Ainda tem um clique E é bom ter Porque imagina Se tiver um clique A caixa não recebe informação Para produzir uma velocidade Ou duas Comissão Que o torque Não existe O eclown Dá para tirar fora Mas aqui É uma coisa que eu gosto Eu quero reduzir Entendes? Eu vou até ao picotão Eu não quero reduzir Eu acelero até tocar lá Estão até a hora Porque ainda agora Eu acelero até tocar lá Perceves? Ok Eu acho até uma coisa porreira Perceves? Eu trabalho uns BMWs E isso avaria muito E eu elimino essa merda Perceves? Estes carros são fixos Eu tinha uma mulher que era uma carrinha assim Ah isto foi um negócio do dia para a noite Que eu tinha um Seat em Anvisa Uma híbrida ou caralho Sabes? Agora é aquela das 300 Aham Para acaso vinha lá no setão Lá na frente da Mercedes Lá vai Só a corça E gosto da cor Eu gosto muito O que chama é mais A que não são danais Bastante Bastante Umas vistas de caralho Mas é o que É o que Se a senestra vieram comprar um carro é para a noite Não vai Olha Olha eu aqui caralho Olha Olha Mas bebe aí caralho Bebe aí Bebe aí Bebe aí Bebe aí Bebe aí Quase 40 cabelinhos Quantos? Quase 45 cabelinhos Mais ou menos Que destas vem Sinal de um burro Vou dar-lhe mais um bocadito Acho que não está nada mal Vou fazer a bola agora para cima É para gerar força No motor Para se não Pinchar aqui Percebe Percebe Depois lá em cima a gente troca Um pouco de luz e dizem-nos como é que está 150 cabelinhos 150 cabelinhos 150 cabelinhos 50 cabelinhos 50 cabelinhos Não As caixas não ficam É Pá Pá Isto não é como uma caixa Porta e cinco Claro Ela é mais almofadada Quando entra outra Ela pás É como se amortecesse Na altura comprei o que podia Eu tenho feiras Também não posso Esses carros Já foi tempo É um carro para andar a curtir Fazer viéis De vez em quando Fazes isto assim Sentias que ela faz PAK Estás a ver? Sentias um PAK Qualquer tipo Uma batidazinha Qualquer mais seca É os opões Que tem que gastar Para o coce Eles gastam bastante Comprei esta carreira com bitmil Mas se calharmos todos São todos feitos por mim E eu é tranquilo Tem Tem até para I70 E qualquer coisa Mas foi Já que esperaste aí 4 anos 4 anos Foi muitos até Fiz para I30 3 viagens aqui Mas já é Só logo 2x2 Mas já é Sim mas 50 mil km Já é alguma coisinha Não é pouco Por acaso Para o negócio que eu falei A nós de e meira é mais ou menos 10 mil km Mais ou menos por ano Mais ou menos coisa Se metes os km das viagens Fica 10 mil km lá Se calhar Fiz as viagens Já fez mais Agora já não faz tanto A mulher trabalha na beira Eu também Está tudo bem É só mais que ir para o trabalho Até o fim de semana E agora é gastar gasolina No bando da venta Agora é Essa gasolina Ela já gastou Ela já gastou Ela já gastou Ela já gastou Com o tempo Calor Frio Quanto mais calor Menos potência tens Tu sabes disso O ar A molécula do oxigênio O oxigênio é o que nós precisamos Que o motor receba Não é? O tempo tem que estar Entre médio Tem que estar Conforme estiver Não é? Claro sim Mas para ter bem A capacidade do carro Tem que estar mais ou menos Mais oxigênio Vai existir aqui Não é? É Ela estava Se fizeste ou assim Ela vai voltar É tudo tecnológico Para não ver Realmente és alto Eres um bicho do caralho É o pessoal Pessoal vê-lo Meus pequeninos E pensa que eu sou pequenino E eu de pequenino Não tenho nada Ah para casa Minha esposa disse logo Não Eu tenho 1.90m quase 1.90m 100kg É assim Só um bocadinho Estão a tratar É isso? Chegou a altura Eu passei anos A trabalhar Filho Cuidado a família Minha filha Minha filha Caralho Já são 10 anos Eu não conheci nada aqui Agora Faz o seguinte Faz a volta outra vez Ou viras para a direita Não podes virar para a direita Que é mais retos Mas é com cuidado Tinha uns buraquitos aqui Vem aí no meio É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí As vezes um gajo não consegue Até ontem Fui assim Fui assim Com uns amigos E o cara Ah vocês iam na ponta da conversa Mas não vi um cara De uma luma Dei um estouro Ali para a frente Até me doeu Parece que me estragou a noite Fui lá para passar a mão E aquela mulher estava tudo arranhada Fiquei logo fodido Eu também sou um pouco E a distrair E a distrair E a distrair Percebes E eu meti aquilo tudo novo Quando fiz o rap ao carro Eu mandei um número Mas é assim que a gente tem que ser Eu também sou assim E estou-me a cagar Estás a ver se esta pessoa Picoinha Não deixe de ser Foda-se Não custou uma Comprar Não é? Eu lavo o carro duas vezes por semana Não é? Posso ir para ti? Não 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 é boa Mas é para curtismo Não é Eu lavo o carro duas vezes por semana Manda espirar Mando caralho Muito fome no carro Caralho Estás a ver? Fomos muitos anos à espera De poder comprar uma merda para mim Não é? E é como todos amém Tens um carro me ajudando aqui dentro E eu noto aqui que isto está cuidado Não é? Ah eu cuido disso Pois Ou se tu não cuidas das tuas coisas Ninguém vai cuidar Diz logo muito de ti Percebes? Se tu não cuidas daquilo que compras o teu dinheiro Já de motas e tudo Já da minha infância E sempre tudo ali E se motas Já me meto meu Eu tenho mais de pia Que eu subisse um parafuso E opa Eu não tinha Sempre tive motas Sabe? Já tive tudo Hornets, R6, Raptor Já tive motas de mato Já tive Pronto Essas motas assim todas potentes E uma R1 Apá Meteu o juízo no sítio Sabe? Uma mota é muito f*** Aquela amperda era o meu Pé-teleiro Vai virar a chapa e não Qualquer coisa Olha aí que tal que está o carro Está fixe Mas resposta Mas eu não arrisco Eu não tenho minhas crianças Pois Eu não tenho aviso aquele rapaz Que chegou lá um bocado de rola F*** Azar não Não é? Uma pessoa avisa Atenção que o carro agora está mais forte Não é? O carro está reprogramado É preciso pegar no carro como se fosse novo Estás a perceber? Não é pegar nele Ah f*** Para aqui para aqui Faz a volta Mais uma voltinha Mais uma voltarela Para a venda da caixa amarela A gente te avisa e diz Oh pá cuidado O carro está diferente Porque tu até nem sentes que o carro está diferente Ou até achas que o carro está igual Porque é o mesmo carro É como tu dizes É conforme tu passas tu vens ver o teu Claro Então imagina Tu daqui ao final desta reta Tens uma curva Antes chegavas daqui ali Ias sei lá A 100kmh Agora chegas daqui ali A 150kmh O carro é o mesmo Mas a velocidade é outra Percebes Então tens que ter que E estamos a falar no estágio 1 Não é uma coisa Não é nada para além Não vais conhecer essas coisas Por exemplo Aquele foi um Stings 2 Estás a ver a cena É um carro Até que Ele anda Faz de origem Exatamente Aquilo faz uma potencia Considerável Não é? Mas pronto Eu acredito que até É um aprendizado O rapaz também Olha É mais juízo É mais juízo Falta logo as juízo Falta logo as juízo Acho que outro dia É mais juízo Mas depois está feito Feito Ah isso já não é a volta a 0 Mas está a ver a fazer o que Olha foda-se Mas pronto Aprendo com o erro É aprendo com o erro Que ele também tem seguro De todos os dias Ele seria muito a resolver Mas não é se estivesse aleijado Eu quero dizer É isso que estou a dizer Mas ele agora Cada vez que chegar a uma curva Vai pensar assim Ui Foda-se que ele pode me fugir outra vez E não é que aleijas Pronto Já tem juízo Pensa pessoal vai nos carros Ou comigo Ou com alguém experimentar E nós experimentámos os carros Meu A fundo A gente pega em carros todos os dias Já andei em todos os chassistas Ou seja Eu conheço E sei as limitações E sei a suspensão E sei como é que eu trabalho E olha para os trabalhos Quando você é grande Você é pequena Não é? Um gajo já tinha essas noções Eles não Eles não E eles entravam com vocês Todos Também és um cliente Mas tu é mais ajuizado Percebes Também tens outra idade Já fui maluco Tens outra maturidade Tens outra percepção dos outros Já tive que passar as portas a morte E eu sei bem como é E analisas Sabes ter dois dedos de testa Pessoal mais novo Há pouco não Pessoal mais novo Se tiver que passar ali É bom tá Eu vou estar para frente Está ali uma operação stop Vamos passar lá os tipos Vamos parar aí Isso era uma cena que eu curtia Mas Está para merda Por aí já estava Também não quero estar a chamar muita atenção Por lá É f*** Eu acho que é o que fazes melhor E um dia que queiras mais Também tens a possibilidade de fazer mais Entendos por isso Estás tranquilo O objetivo agora é trabalhar para comprar uma caravana É o que eu quero É o que eu quero É o que eu quero Eu passo o inverno toda Ela contou-te E eu passo o inverno toda Alugá-las meu Alugo muitas vezes caravana Para imorgulhar Que eu passo Não vale a pena entrar lá dentro para não? Tens que ficar em foto Tens que ficar em foto É o que eu quero registro Ok Ok Pai, para o inverno toda ir pescar A fazer pescação marina para a Galiza Estou sempre a alugar caravanas Meu, adoro O meu isso Um ex faz bem Um ex tem que aproveitar a vida Eu prometo que eu queira ser normal Não dá O que há Mas, opa Perco um bocado aquela coisa de Pronto Ser uma pessoa normal Não é? Então eu pego Piro-me para a Galiza Percebes É por lá Ninguém me conhece A ver a falsa Eu não posso ser As praias lá são lindas Não sei se já foste lá ao grupo Um dia que tens a oportunidade Vai lá ver Aquilo parece as Maldivas Um dia de sol de calor A água é cristalina É azul meu É muito top Isso é que é top E depois tu entras na água Eu faço isso há algum tempo Entro na água Tu olhas Estás a ver um aquário Depois todos a andar Eu faço um mergulho de garrafa Para fazer reconhecimento Estás a ver? E depois vou dar pão E vou caçar mesmo Ainda o ano passado Trouxe um cungro de 28kg Fui buscá-lo aos 11m de profundidade Este ano aqui Já tentei a mergulhar ali A Matosinhos Apareceu logo a polícia marítima A foda-nos a cabeça E o caralho Depois olham para mim Reconhecem-me Fazem-se de borros Depois estão ali a foda-me a cabeça E o caralho Massacrar Eu com um fato de 8mm desvestido A foda-se Fiquei logo chateado E o caralho Perco logo a vontade Um gajo fica logo Sempre a vontade De mergulhar aqui Por isso caravana Olha uma grande cena É fixe? E aposto É fixe Não compras a cappuccino Não compras a cappuccino Ainda vou ver Agora tenho uma cena lá em Zurica Sou muito instaclubento Vais sentir que Há tipo uma exposição Aqueles fazem em outubro Eu estou a vou lá Quero ver também o que é quero De espaço Como tenho três filhos Também quero ter espaço Não é que seja uma marca do caralho Mas as FIATs As FIATs São altamente São grande cena E há umas que tem umas câmaras Que vêm assim ao para baixo E o caralho São boa de práticas Não é caro É um estescimento Mas é uma cena Sim Queres desanuviar a cabeça Pegas e vais para qualquer lado Tens ali e tudo Vais para um hotel Estás condicionado ao hotel É mesmo isso Vais para uma casa Estás condicionado à casa Tens que fazer comida na mesma Tens que colocar Bota gasolina Vai para aí fora A mulher pode ir a fazer alguma coisa Para o caminho Tu és ali a conversar Não podes muito Andar lá atrás em pé Mas pronto Se for uma taxada É assim Estas novas Tu andas acima de 120 Percebes? Mas por exemplo Esta que está aqui Aquela caravana que está ali Que é do Ibá Aquilo opa Não anda muito mais do que 90 Estás a ver E vai sair mais ou menos Pô se a gente conseguir Isso não é muito a essa velocidade Opa Mais ou menos Quando queres chegar ao destino Tu dás valor Eu sei porque eu faço quilombos Às vezes Mais a cansar E um sou a querer É chegar rápido Mas a conclusão As novas mas São super estáveis Não faz assim Não caralho É impecável É impecável Só custa Cento e tal São caras 200 São caras Por isso é que eu prefiro alugar Para trazer Para os meus lados Consegues arranjar mais barato E 80 mil São caras São caras São caras São caras Mais caras Caras Fiz uma máquina também Mas ainda não mexeste naquilo Fiz uma rapazita Fiz o escape Meti a demissões E agora Olha Está a ter É curtir o carro Até mudar na neura E fazer uma brincadeira mais Mais agressiva Mas isso fica para outros propósitos Não se pode Não se pode dizer tudo Não 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 Mas o quanto já tem privado O quanto já tem privado Acho que aqui os nossos meninos estão nos a ver Então pode já mandar aqui uma para toda a gente Viginhos para toda a gente Viginhos para a Suíça Estamos aqui um bocadinho com vocês Tipo quase como conversa de café Fiquem bem Pá Alguma coisa de mim já sabem Aqui o nosso cliente é super opá Olha dinâmico Digamos assim Foi uma conversa top E pronto Se vocês quiserem Passar pelo mesmo Venham cá Estejam à vontade Só me resta dizer Ah babuxo papá Caralho Dá-lhes a Tchau 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 Tchau